Ó galera, fazer um vídeo de pouco de fermento aqui pra vocês Hoje, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é difícil de andar de dia, né? Ela só anda mais à tardezinha O gato tava ali fazendo a limpeza Ali na casa do Lopim Me gritou lá E eu fui lá olhar quando eu cheguei lá de Tarraguniado Sendo que Tinha uma cobra preta lá, fui lá, olhei a cobra Quando eu cheguei lá, eu deparei com essa bichinha linda aqui, ó A cobra do mito Fala, né? Muito mito Ela se ganchou aqui dentro da seco, ó, olha como ela tá, galera Olha, deixa eu ir pra galera Olha o tamanho dela Galera, ela tem quase um metro de comprimento Essa cobrinha Essa cobra aqui, galera, é a cobra do mito Fala, fala muito dela Essa cobra tem tanto nome que a pessoa, a pessoa mete Mete demais sobre essa cobra aqui, viu? Diz que ela tem veneno Ela tem o veneno de comer a presa dela, né? Toda cobra tem E porém, tem uma resenha que o povo fala Deixa eu pegar ela aqui, que ela tá aqui descendo aqui Ela bicha agora, quer ir simbora Pensando que eu vou matar ela, eu não vou matar ela Uma cobra doce, ó Quanto mais vela doce, galera Deixa eu tirar ela aqui Pra vocês verem, ó Olha ela aqui vindo Deixa eu pegar ela aqui Vem cá, rapaz Aí Desganchei ela com carinho, mas não machucar ela É, a galera fala muito dessa cobra Que, essa cobra aqui Quando a mulher ganha menino Ela tem um negócio de botar a ponta desse rabo dela aqui, ó Diz que bota na boca do menino aqui Assim Espera aí Vai largar a bocha nos meus olhos Assim Botar a ponta aqui na boca da Da criança E disse que ela vai beber o leite da mãe Por a boca Mas Nunca teve caso, né? Nunca vi Eu mesmo eu não vi Tem muita gente também Já vi muitos youtubers fazendo vídeo aí também Que nunca vi esse relato Onde é que a cobra dessa aqui vai descer de noite? A lógica do povo Botar a ponta do rabo na boca do menino Prazer com o peito E mamar no peito da mãe Quer que vocês já saem nos comentários Depois vocês deixem pra mim Tá lá Curtindo e comentando, viu? Aí Cadê ela? Olha o tamanho dela, galera Ela é grossa com essa porra Vê se eu pego ela pra mostrar pra vocês Ela é grandona Né? Ó Quando ela vai passando Toda cobra Rebendo isso embora Galera Galera, eu pedi a vocês também Quando vocês verem essa bichinha aí Não mata Não, só deixa ela aí Se você não quer pegar ela Não pega Só você não pegar Que ela Que ela vai embora Né? Vocês sabem que Essas cobrinhas aqui Ela come as outras Essa cobra aqui Ela come Ela come A jararaca Come a cascavela Ela come Bota na frente dela Ela come, né? Tanto pegar ela aqui Manda ela não se machucar Ó Vou mostrar pra vocês aí de perto Deixa eu ver se eu pego ela aqui Pra dar a cabeça Eita bichinha que dá trabalho Aí Ó Vocês vêem ela, galera? Vocês não machucam Deixa ela no cantinho dela Que ela vai embora, né? Obrigado a pessoa Pra pegar Machucar Não, tem muita gente que pega Mata as bichinhas Não faz isso não Ela é uma cobrinha dócil Tá vendo? Não, quando eu fui pegar ela lá Galera, ela tava braba Braba que só a porra Né? Por quê? Nunca eu fico ninguém pegando ela Nada Aí o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar Vou soltar ela agora Né? Pra calção dela Ó Vocês não façam isso em casa Se vocês não tiver Né? Armanha Se você não souber Não pega Porque às vezes você se assusta Por exemplo Quando ela jogou isso aqui pra cima Isso aqui não é bote não, galera Isso aqui é ela querendo É... Se soltar Pra ir embora Se você não souber Você não pega Porque às vezes ela vai fazer isso aí E você vai dizer Ah, ela quis me dar um bote Vai querer matar a bichinha Não mate Deixa ela ir embora Essa daqui provavelmente Já tem um ano Ó, olha o tamanho Deixa eu pegar ela aqui Pra mostrar de perto pra vocês Pra rodear pra aí Pera aí, viu? Deixa eu mostrar pra galera Aqui pertinho E puxar pra ela Ó Tá? Deixa eu pegar um pauzinho aqui Pra mim poder Não machucar ela E não Eu ficar com medo dela também, né? Ó Deixa eu ver aqui Que eu posso fazer aqui nela Pra poder pegar ela Ficar rapaz Deixa eu rodear pra aí, galera Pra vocês verem ela Né? Que aí Vocês vendo aí Fica melhor Ó Ó, galera Vem essa daqui Só pra ter um pauzinho De precaução Deu não, coisa Ó Tá pra vocês aqui Ó Olha ela abrindo a boquinha dela Ó Aqui, garçinha Aqui não é eu que tô machucando ela não Ó Aqui é ela Pra um momento, ó Ela abrindo a boca Nem tô segurado nela Ela abre a boca Só pra frescar, ó Deixa eu pegar aqui pra galera Pra vocês verem O que dentro dela Galera, vai estar ventando um pouco Esse vídeo aí Né? É... Eu espero que se Carra corrando um pouco É vocês aí Dá um pause E depois Continua Olha Ela fechou a boca Quando eu ia mostrar pra galera Deixa eu mostrar Vai Chega Deixa eu te mostrar aqui Chega Ó Ó galera Aqui os dentinhos dela Ó As presinhas dela aqui Ó As serrinhas Tá vendo? As serras Isso aqui galera Quando ela pega A presinha Ela pega a presa dela E come Né? Vocês veem o tamanho dela Olha Ela tem mais ou menos do que Um metro Ela tem um metro Tá aí O modelo Ó Vamos fazer a soltura dela Espero que vocês Topem aí na cidade de vocês Se você não quiser pegar Pinha na prata mais fácil Você abre um saco Pega uma vara De uma vara dessa aqui Seca assim, ó Pega ela Bota ela lá Que ela fique pendurada Bota dentro do saco Bota a vara na boca do saco Pega na boca do saco E solta E comendo isso aí Pra quem não sabe Pegar elas, né? E se você pegar as vezes Se você não sabe pegar Vai se amostrar Vai pegar Ela pode E aqui Essa daqui Você pode apertar ela Pra fazer o que quiser com ela Porque ela não vai morder você não Essa cobra preta aqui Todas elas são assim Tanto faz raciavel Ando assim Com uma nova Você pegou Você pode apertar ela Que ela não Não vai lhe morder O negócio dela Que ela tem que ir Não se soltar Pra ir-se embora Vamos fazer a soltura dela Ali pra galera Vem Vem Soltar nele Mona Tá nele É isso aí E agora Quando eu soltar você aqui Você não vai lá pra casa não Você pega Vai pra sua catinga Uma vez eu deixei uma dessa daqui Galera Em casa ali Eu não inventei de matar ela Deixei quando foi de noite Eu tava dormindo Pensei que não Tava bichinho pendurado Desse jeito Com uma lagartixa de noite Tô medo Vem menino Vamos lá Vai pra sua natureza Deixa eu achar um buraco aqui Pra matar ela Deixa eu ver aqui Olha aqui Ela vai agora Agora ela vai embora Tchau Tá com Deus Tchau bebê Valeu É isso aí galera Escreve no canal Compartilha Comenta E é isso aí Valeu E é isso aí E é isso aí